Você não pratica o SG e quer aprender os primeiros passos para praticar? Então, acompanhe esse conteúdo após a vinheta. Seja bem-vindo ao canal, meu nome é Helena Sakai, sou editora do Green Business Post e hoje vamos conhecer os passos para praticar o SG, né? Muitas pessoas falam que ninguém quer praticar, ninguém se importa, eles nem estão preocupados com outras gerações, mas isso não é verdade, viu? É o que eu mais ouço nos eventos, mas não é verdade. Por quê? Porque as pessoas também têm família, elas também têm filhos, têm sobrinho, né, neto, enfim. Eles se preocupam, sim, com as próximas gerações, porque tem família. Só que ele, na verdade, tem outros problemas, né, que não são só esses menores, tem os grandes também, que eles precisam superar, né, passar para um nível superior para conseguir olhar o SG, eles não conseguem. E aí você vai entender tudo isso hoje, talvez seja o seu caso, né? Então, antes de falar dessas primeiras pautas de SG que a gente sugere, primeiro, entender esse problema para você conseguir, para você ter, né, dar uma luz para você, ah, entendi que eu faço de errado ou que eu podia melhorar. Então, é assim, a maior parte dos gestores, né, são de pequenas e médias empresas, né, são a maior parte das empresas, organizações que temos. E eles, em sua grande parte, estão correndo para sobreviver. E isso até as grandes, viu? Até as grandes, os gestores estão buscando, né, tem aquelas metas deles, né, que eles têm para atingir meta, né, então, eles também estão correndo atrás disso, e aí, muitas vezes, por causa de ficar nesse operacional, resolver problema do dia a dia, né, em vez, tem muitos problemas de, falta de delegar, de centralizar tudo nele, que ele fica sobrecarregado, fica o tempo todo, ah, o funcionário deu um problema ali, ele não, o funcionário não pode resolver sozinho, tem que passar por ele. Então, tem esses problemas, né, de centralizar. E aí, ele fica nessa roda do hamster, né, o hamster está com essa, o hamster correndo naquela roda, se esse gestor, ele fica correndo na roda, e se ele olha para o lado, ah, olha o ECG, ele cai, a roda continua e ele cai. Então, é esse patamar que ele precisa superar, que é, realmente se torna líder da organização, líder de um time de funcionários. E o que é isso? É sair do operacional. Eles precisam sair do operacional para de ficar resolvendo o problema dos funcionários. Você tem que criar um processo de como funcionam as coisas, e aí o funcionário, de acordo com o processo, ele resolve sozinho, né. Então, não precisa passar tudo por você, tudo pelo gestor, pelo empreendedor, tem que saber delegar. Ah, não tem ninguém que faça isso. Ah, cria um contrato, um funcionário que vai ter essa função, alguma função específica ali. Mas você tem que sair do operacional, senão você não vai conseguir olhar para nada em volta da sua organização. E aí vai vir, pode vir qualquer... É, você não consegue nem olhar para as leis que estão aprovando, não consegue nem participar, levar sua pauta, né, dessas dificuldades como empreendedor, como empresa, gestor, para deputado, para a Assembleia Legislativa. E aí você, amanhã, não pode mais impedem, cria uma lei que não pode mais oferecer o serviço que você presta. Já pensou? Então, você não consegue nem acompanhar isso, se você vai poder existir. Então, você precisa sair do operacional para poder enxergar os seus funcionários, para poder... Porque você, como líder, né, você tem que ser o facilitador, tem que conseguir enxergar os problemas. Esse funcionário não lida bem com esse funcionário, está atrapalhando o próprio... Está atrapalhando o trabalho, né, da empresa. Vamos entender como é que resolve isso. Então, esse é o papel do líder. E ele não pode estar aqui no meio, senão ele nem vai enxergar, né. Então, tem que sair desse operacional. Esse é o patamar que ele tem que fazer. E para isso, criar processo, contratar funcionário, né, contratar gente que substitui, os que já tem aqui também, tem um reserva, né. Então, se ele fica doente, tem um outro reserva que está treinado. E aí, a empresa continua rodando. É conseguir chegar nesse nível que a empresa está rodando, mesmo que se você fica doente. Esse é o nível que tem que ultrapassar. E aí, para ultrapassar esse nível, para tirar toda essa preocupação que se existe, né, de correr atrás de clientes, sobreviver, qual que é a primeira pauta ESG? Qual você pensa que é a primeira pauta? Coloca aqui nos comentários. Porque eu vou falar aí, vou acabar desmistificando o que se pensa sobre ESG, né. Na verdade, eles acreditam aí que ESG é só meio ambiente. Ah, são as pautas de social, de diversidade, inclusão. Não é só isso, é muito mais do que isso. E principalmente para ajudar a organização a se sustentar. Esse é o primeiro passo, né, sustentar. E o que você faz para sustentar? Primeiro passo. A primeira pauta, então, é financeiro. Financeiro é pauta ESG. Se eu não sabia, é da governança. Governança é a gestão organizacional para ela poder estar de pé, firme e forte. Então, o primeiro passo para ela poder existir igual ao nosso corpo é esse fluxo de receita, de dinheiro financeiro. Tem que estar fluindo, senão você não paga funcionário, não paga fornecedor, né, não paga os custos da empresa para gerar o produto, gerar o serviço. O nosso corpo precisa que o sangue, né, o nosso sangue fluindo, se parar, morre. Então, esse financeiro é o sangue da empresa. E aí, para melhorar esse primeiro passo financeiro, a gente tem a principal preocupação que todo gestor, até das gigantes, eles têm até todo dia, é sobre o modelo de negócio. Porque o tempo todo temos empresas criando novos modelos, né, as startups com inovações, e aí elas podem criar algo mais interessante para as pessoas do que o seu. E você tem que estar atento, tem que estar se alimentando de notícia, de conhecimento, para sobreviver, para existir, né. E por isso você não pode estar cego no operacional, que é o que a maioria está resolvendo probleminha pequeno dia a dia, né. Então, não, tem que conseguir ultrapassar esse desafio, é um desafio muito grande, é difícil, mas tem que fazer, porque senão não sai da roda, não sai da operação, não evolui, não vai crescer a empresa, né. E aí, nesse modelo de negócio, quais são os pontos que a gente levanta, sugere na nossa ferramenta ESG Plus, né, isso. Nós temos uma ferramenta que se chama ESG Plus Express, que é para o gestor, de forma rápida, conseguir analisar, de forma geral, a sua organização, com relação a ESG Plus. E ele, qualquer gestor consegue responder. Então, temos sugestões de pautas, são 21 pautas ESG, com quatro sugestões de práticas de cada pauta, são práticas de referência, práticas boas. E aí, o gestor tem que olhar e falar assim, eu tenho essa, tenho essa, então, nessa pauta aqui, eu tenho duas. Ih, cadê? O que aconteceu? Caiu? Ah, foi, saiu. Nessa outra, eu tenho três, nessa outra, eu não tenho nada. Então, tem dois aqui, aqui, ele só vai responder quantos que ele tem, e aí, ele vai ver, ao final, ele vai ter uma noção das pautas, ter quais que ele tem, algum engajamento, qual não tem, e ele vai conseguir dar prioridade, saber qual que é o mais importante para agora, para a empresa, financeiro, a maior parte é financeiro, né, começar para sustentar a empresa. Então, essa é a ferramenta, né, que a gente é mantido pela comunidade, e pela iniciativa Aware Alliance, que é a nossa iniciativa sem fins lucrativos, independente. Então, eu vou deixar aqui na descrição para você conhecer. e a gente fala de ESG+, porque o nosso ESG não é impositivo, você não é obrigado a adotar nada, a gente sugere práticas que a gente acredita serem boas, a gente está aprendendo com a comunidade, se você tem práticas boas, melhores que você vir lá, pô, me ensina, que eu quero aprender. Então, a gente segue essa lógica de progresso colaborativo, né, a diversidade de conhecimento e práticas do todo, aumenta a nossa chance e nossa resiliência de sobreviver como organizações. É igual o nosso DNA, né, aumenta a chance de sobrevivência da espécie, com a diversidade de DNA que existe. Então, aí a partir desse financeiro, desse modelo de negócio que tem que estar olhando, quais as duas práticas que a gente sugere? Então, a primeira é você olhar a receita e verificar se você tem uma receita diversificada, que não depende só de um produto ou um serviço. Tem que ter mais fontes de receita, porque se essas fontes, únicas fontes, derem problema, aí não entra mais dinheiro na empresa? Aí é um perigo, né? Então, tem que ter outras fontes de receita para você estar mais tranquilo, diminuir o risco. Então, pelo menos três, a gente fala. Então, se você faz bolo, eu faço, tem uma loja de bolo, eu faço bolo. Eu também faço docinhos e também eu tenho um que é uma forma de receita muito interessante, são as receitas passivas. O que é isso? Por exemplo, eu escrevo, eu tenho livros digitais sobre receitas saudáveis de bolo, eu crio receitas, eu tenho sugestão de como comer esse bolo, com o que você pode comer o bolo, ou com qual bebida, quais docinhos, o que interage bem com esse bolo. Então, eu tenho vários conhecimentos que eu coloquei no livro digital que a minha comunidade de clientes, parceiros, podem estar comprando. Eles podem... Então, e aí, esse livro digital, para ser uma receita passiva, é um produto que está lá, está no site lá, disponível, e as pessoas podem comprar mesmo quando eu estiver dormindo. Eu posso estar doente, mas eles podem comprar lá, não depende de eu fazer o livro, já fiz, já está lá. Não é igual o bolo que depende de eu fazer para vender. Se eu ficar doente, aí não faz mais bolo. Por isso que também tem que ter funcionário e tem que conseguir sair do operacional e a empresa rodar sozinha. Mas esse tipo de receita passiva que todos os funcionários podem estar dormindo e estar lá vendendo, não que não precise fazer esforço de divulgar, de marketing, publicidade, mas ele está disponível lá e você pode estar doente, dormindo, que ele está disponível para venda. Então, esse tipo de renda passiva que pode estar entrando receita sem você, o seu físico aqui, fazendo esforço aqui para fazer entregar, fazer entregar. Precisa sempre de você, de uma pessoa, precisa sempre de uma pessoa. Não. Aí é uma das melhores receitas que tem. E justamente também por causa do nosso contexto que não pode depender também da previdência, né? A nossa previdência é falida. Então, se você tem esse tipo de receita, você pode, seu corpo ficando velho e doente, mas sua receita, seu trabalho digital está lá, né? Então, você pode ter um... Tem que fazer direitinho também, viu gente? Não é fácil, não. Parece fácil. Ah, fiz um livro digital, coloquei online. Não vende assim, não. Tem todo um trabalho de divulgação, mas vale a pena por causa desse ponto, todo esse esforço físico que não precisa tanto, né? Precisa mais de esforço, de divulgação, de comunidade, fazer trabalho de comunidade. Então, tem esse outro tipo de receita que a gente sugere para as empresas fazerem. Qualquer empresa pode ter, estar criando conteúdo digital com o conhecimento dela mesmo, não é mesmo? Então, tem esse ponto de gerar receita diversificada. Outra dica que a gente dá é gerar receita recorrente. Ter uma recorrência. Então, fidelizar seu cliente. De repente, você tem um produto que ele pode estar pagando mensalmente para receber, que todo mês ele consome, de repente. Aí ele já tem um desconto se ele pagar antes. Ele ganha pontos. Cada vez que ele consome, ele vai ganhando pontos e vai ficando cliente premium. Você tem que valorizar os clientes que mais consomem ou os que estão há mais tempo com você. Tem que valorizar esses clientes. Então, criar essas formas de receita, valorização do cliente e receita que se repete mensalmente para conseguir um valor de receita mensal que fique confortável para a organização. E o que é isso? É uma receita que, uma quantidade que repete todo mês, que paga todas as contas e ainda sobra bastante. Porque o próximo passo que você tem que atingir é o fluxo de caixa. Então, você precisa ter dinheiro sobrando para você conseguir guardar, ter reservas para qualquer coisa. Por exemplo, deu pandemia, você tem que fechar de novo. Aí você fala, poxa, eu vou ter que ir, então vou fechar a empresa. Aí você tem que ter dinheiro para rescindir contrato de funcionário, rescindir aluguel, pagar os fornecedores que faltou, pagar alguma, enfim, dívida de banco se você pegou empréstimo, enfim, e pagar todo mundo. E aí você tem dinheiro guardado. Isso é gestão de fluxo de caixa, que é um dos principais problemas de falência das empresas no Brasil, segundo o Sebrae. e eu acredito que no mundo também. Então, as empresas duram dois anos e falem por causa do fluxo de caixa, essa gestão desse dinheiro, né? Ter dinheiro agora, só vai ter depois e aí não dá para pagar o agora aqui. Então, tem esse, é mal perigoso, né? A entrada de dinheiro só lá para frente e você tem contas para pagar agora. Enfim, então tem esse problema também. E aí o terceiro ponto que a gente também sugere muito importante que as empresas não têm noção, geralmente não sabem, é que esse dinheiro que ela guarda, ela pode deixar investido, investimento, deixar rendendo, não fazer ele ficar na poupança, ou na conta corrente, deixa investido em algo mais seguro, né? algo bem pouco risco, mas que rende melhor, né? Que é melhor que a inflação que vai aumentando, enfim, então não pode ir desvalorizando esse dinheiro, né? É interessante deixar investido, assim como você faz na sua conta pessoal, a conta da empresa também é para investir, deixar dinheiro investido, né? É um, é meio que, ainda tem que disseminar isso para as empresas que elas não sabem. Então, o que vocês acharam dessas dicas, desses primeiros passos? Comenta aqui, você sabia que era o financeiro faz parte do SG? É gestão, é governança, a empresa precisa existir para poder impactar, não é mesmo? Então, se você gostou, se você não sabia, ou se você conhece alguém que pode se beneficiar, compartilha com essa pessoa, né? Se inscreve aqui no canal, mas a gente pede que se inscreva na nossa newsletter, porque a gente nem sempre essas redes sociais, elas, elas divulgam, notificam todo mundo que se inscreveu, por exemplo, não notifica todo mundo, daí tem essa falha. Então, a gente deixou a nossa, criou uma nossa newsletter para você ter mais chance de receber certinho o e-mail, para a gente sempre estar divulgando, né? Novos conteúdos, novas iniciativas, eventos que a gente faz, e também ferramentas que a gente lança como essa, que é uma ferramenta da comunidade, bancada pela comunidade, e aí fica disponível para a comunidade também, né? Então, dá para todo mundo, qualquer um usar. Então, temos aí esse tipo de trabalho. Então, não deixe de se inscrever na nossa newsletter, que é gratuito, tá bom? E aqui a gente também sempre coloca os nossos conteúdos que a gente já fez, que vocês podem estar aprofundando o seu conhecimento. e outro conteúdo que também aprofunda o conhecimento muito importante, justamente, é por isso que eu escrevi, eu escrevi um livro, porque justamente, essas pessoas, essas organizações, ou governos, eles adotaram as pautas, né? ESG, mas não é suficiente, só isso, tem que executar, certo? Só que estão executando muito, tudo é muito errado. E aí, o impacto que tinha que ser positivo acaba se tornando negativo, né? E aí, não serve pra nada, né? Tinha que ter sido positivo. E impacta a vida de populações inteiras. Então, você vê a responsabilidade, né? Então, por conta disso, de ver tanta notícia assim, eu falei, não posso deixar isso continuar, preciso fazer alguma coisa. E aí, eu escrevi um livro pra compartilhar meu conhecimento sobre onde estão errando, né? O que que tá acontecendo? Então, o livro se chama ESG, Aprenda com 5 Casos de Fracasso. E aí, eu peguei 5 casos pra explicar a pauta que eles pegaram e onde eles erraram, como devia ter sido feito. E aí, esse conhecimento eu quero deixar. Eu deixei compartilhado e organizado no livro pra que mais gestores possam estar entendendo e pra impactar melhor, né? O impacto se tornar positivo. Então, tem até, tem esse detalhe da execução que é muito importante. E aí, se você tiver interesse, conhece alguém que tenha interesse, também tá aqui na descrição o livro. Esse foi o conhecimento de hoje. Green Business Post Impactos Positivos para Comunidades Sustentáveis. E aí,